Por que os certificados, eles são tão importantes? Porque eles certificam, eles atestam que uma pessoa ou uma empresa está pronta e preparada para exercer uma função ou que ela foi validada com excelência em algo que faz. E é esse o nosso tema de hoje. Nós estaremos com o diretor do HO, doutor Nilton Tokunaga, para falar de uma certificação muito importante que o HO recebe. Doutor Nilton, HO acaba de receber uma grande certificação que é motivo de muita comemoração? Ela é linha. Esse certificado nos deixa com muito orgulho pelo trabalho que nós temos feito nesses últimos anos, sempre em busca de uma melhoria contínua do nosso serviço. E isso veio a coroar o nosso trabalho. Doutor Nilton, o certificado que vocês recebem é o certificado de acreditação. O que seria esse certificado? O certificado de acreditação é um selo de qualidade emitida pela ONU, que é a Organização Nacional de Acreditação, que é uma entidade sem fins lucrativos, que faz com que todos os laboratórios, hospitais e clínicas médicas possam ter um reconhecimento público da sua qualidade. E todos eles têm que atingir vários critérios que são estabelecidos por essa organização. Doutor Nilton, por que aderir ao processo de certificação? O processo de acreditação é muito importante em qualquer organização de saúde porque ela vai estimular uma cultura de melhoria dos serviços. Ou seja, todas as instituições acreditadas vão ter uma responsabilidade e um comprometimento de uma melhora contínua dos seus processos para que os seus atendimentos sejam sempre de qualidade. Doutor Nilton, você como líder de uma instituição, como gestor do HO, qual é o seu papel? Como líder de uma instituição, o meu papel é fazer com que toda a equipe esteja unida num só objetivo, de que você tenha um serviço de excelência. Para isso é muito importante nós termos nossa missão, visão, valores e um planejamento estratégico adequado para nós atingirmos nossos objetivos. O fato de ser acreditado, como que isso contribui na segurança do atendimento? O certificado de acreditação, ele contempla desde a estrutura, como o pessoal de apoio, que são os nossos funcionários, a equipe médica, todos os materiais que nós consumimos aqui dentro do hospital, seja de limpeza e até mesmo de medicamentos, eles são todos totalmente auditados para nós termos qual é a procedência desses materiais e a qualidade do que nós utilizamos. A segurança do atendimento é um quesito muito importante para nós do HO. Nós nos preocupamos desde a entrada do paciente, onde existe uma identificação do paciente e seu acompanhante, há um controle de entrada e saída e também nós fazemos toda uma vigilância monitorizada da circulação interna aqui do hospital. Outro aspecto importante é em relação à limpeza. Todos os nossos produtos são também certificados tendo uma referência da origem e qualidade dos mesmos. O sistema de ar-condicionado, assim como a água consumida, são periodicamente analisadas. Doutor Newton, e os colaboradores? Eles fazem parte disso tudo? Com certeza. Os colaboradores são os principais componentes da nossa estrutura, porque nós temos desde o funcionário da limpeza até o médico que vai fazer o atendimento do nosso paciente. Então, é muito importante que todos eles estejam treinados, capacitados e motivados para fazer o melhor de si. Agora, doutor Newton, a acessibilidade. O HO tem essa preocupação em ser acessível, em estar disponível às pessoas? Com certeza, Lelinha. Nós do HO sabemos da importância de estarmos disponíveis 24 horas. Isso através dos canais de redes sociais, Facebook, site, telefones e até mesmo presencialmente. É isso mesmo, doutor Newton. Eu quero aproveitar a oportunidade para te dar parabéns. Parabéns a você como líder, como gestor, diretor do HO. Muito obrigada, de verdade, parabéns. E fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que traz esse conteúdo tão importante. Tantas dicas, orientações, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. Tantas dicas, orientações,